Marcelo Beneduto, obrigado por vir para a coletiva, boa tarde. A gente começa com a pergunta do Hésio Rodrigues, da Rádio Pitagoria AM. O Fortaleza vem de resultados expressivos contra a MEC e Corinthians em casa e agora irá enfrentar o São Paulo, fora dos seus domínios no Numbi. Na sua opinião, como manter esses resultados positivos fora dos domínios do Fortaleza e como você tem que se preparar para este jogo? Boa tarde. Eu acho que a melhor forma de a gente manter isso daí é trabalhando, como a gente vem fazendo. E entrar nos jogos sem medo algum. O professor fala para a gente ter sempre intensidade, coragem nos jogos. Acho que isso está sendo o diferencial da nossa equipe, que a gente está conseguindo propor o jogo, sabendo defender na hora que tem que defender e isso está virando uma identidade nossa, que é a posse de bola e quando a gente está com a posse, é uma posse de bola mais agressiva. Isso a gente vem fazendo muito bem. E eu venho me preparando nos treinamentos. Nesse treinamento a gente procura sempre focar no que o professor fala para quando chegar no dia do jogo, concluir com o sucesso que o professor pede. Andressão Azevedo, futebolês, e a Luísio Lima, Rádio Assunção, eles perguntam o seguinte, primeiro o Ederson e agora você. O Fortaleza quer adquiri-lo junto ao Botafogo. É desejo seu, Benevenido, permanecer aqui e como você se sente com essa valorização? Fiquei feliz de estar podendo voltar ao meu nível e poder jogar bem. E claro que é desejo meu ficar aqui, porque no pior momento da minha carreira, que foram seis meses do ano passado, estava desacreditado, o Fortaleza veio e me abraçou e eu fiquei feliz com isso. E quando cheguei aqui, vi a organização do clube, as pessoas, super gente boa, me abraçaram de uma tal forma que parecia que eu estava aqui, que eu já era jogador daqui. E eu procuro sempre que eu entre em campo retribuir o carinho que eu tenho aqui, que o funcionário, que os jogadores têm aqui, retribuir dentro de campo. Eduardo Nogueira, pra cima, Leão. Benevenido, muito se fala da sua permanência no Fortaleza após o fim do empréstimo, contra o Botafogo. Ele perguntou se você já está adaptado ao clube. Claro, eu estou super adaptado. Acho que eu tenho três meses aqui, mas parece que são três anos. E chego aqui no treino, brinco com todo mundo, todo mundo brinca comigo. Isso faz com que eu me sinta mais em casa, esse carinho que tem aqui por mim. E vou fazer o possível para poder permanecer aqui e tentar escrever minha história aqui no Fortaleza também. Com o Alexandre, no Sistema Verdes Mares. Marcelo, você se tornou promessa e realidade rápido da base do Resende e aproximando o Botafogo. Oscilou, é natural, na carreira do atleta, principalmente em jogos. Mas aqui no Fortaleza, você potencializou a sua qualidade como atleta e o clube cogita agora adquirindo seus direitos econômicos. Sei que é início de trajetória, mas o que o clube agregou a você para que voltasse ao alto nível, principalmente pelos questionamentos do extracampo que atravessou quando chegou aqui? Cara, eu acho que é a organização que o clube tem aqui dentro. Saber lidar com os atletas, dar boa estrutura de trabalho para os atletas, ser verdadeiro com os jogadores, isso é importante também. E quando eu cheguei aqui, eu percebi muito isso. E estão dando condições boas para a gente de trabalho. O nosso rendimento tem a crescer dentro de campo. E com isso eu tenho a minha obrigação de toda vez chegar dentro de campo, dar o meu melhor, porque o clube dá o melhor por mim. O Breno Rebouças, O Povo. Benevenuto, mesmo que só tenham passado 11 rodadas, você já consegue julgar se essa é a sua melhor temporada na Série A em termos de desempenho? Se sim, acredita que a formação do Fortaleza com três zagueiros contribui diretamente para isso? Cara, eu acho que dá para comparar o meu ano de 2017, que eu tive um ano muito bom também, estreando na Libertadores e indo bem também nos Jogos. Acredito que esse ano que eu estou fazendo, eu estou um pouco superior ao ano de 2017, que também foi um ano muito bom para mim. Mas esse ano eu estou, acho que na minha melhor performance dentro e fora de campo, porque eu estou mais concentrado, focado mais nos meus objetivos. isso tem muito a ver com o clube também, que, como eu falei, quando o clube trata o jogador bem, te dá uma estrutura boa de trabalho, a organização, as pessoas aqui dentro do clube também, que são, pô, tudo, gente boa, acho que isso faz com que a gente vá para o treino, para os jogos leve e tranquilo. Como Jorge Temo, a voz da Fiel e o Tarja de Triculo, pergunto, Benevenuto, parabéns pelo seu futebol aqui no Fortaleza. Como você vê o interesse do Fortaleza no futuro, pelos seus direitos no futebol? Pô, eu fico feliz, né, se o Fortaleza se interessar pelo meu futebol. Como eu já falei, eu vou estar sempre dando o meu máximo aqui dentro de campo, nos treinamentos. E estar na mão dos empresários, que eles decidirem. E, como eu já falei, se depender de mim, quero muito ficar aqui. Me identifiquei muito rápido com o Fortaleza. Benevenuto, para a gente finalizar, a pergunta do Mário Kempis, do blog do Kempis, do TVC Esporte Clube. Já são 11 rodadas do Brasileirão, e você é um dos zagueiros que está na seleção do campeonato do prêmio Bola de Prata da ESPN Brasil. Queria que você falasse sobre isso, e também, se você pudesse, fazer uma comparação do estilo de jogo com três zagueiros, e também com quatro zagueiros. Quais são as dificuldades e as vantagens de empadão? Então, fico feliz de estar sempre representando o Fortaleza dentro, nessas premiações. Acho que é fruto de muito trabalho aqui. acho que o professor tem me ajudado muito nisso, cobrando sempre, me cobrando sempre nos treinamentos, tentando tirar o máximo de mim nos treinamentos. Isso vem sendo muito bom para mim. E questão de três e quatro zagueiros, é que quando está com quatro zagueiros, com quatro zagueiros, na linha de quatro, eu pego mais na bola. Com a linha de três, fico mais na cobertura. A dificuldade é essa, de que se eu não estiver ligado nas coberturas, dos dois lados, eu venho a não ter sucesso no meu desempenho. Eu tenho que estar sempre ligado ali na função de três zagueiros, porque tem que cobrir os dois lados e eu tenho que estar muito ligado, muito focado. Fio, é isso. Muito obrigado.